Hoje, às 18 horas, teremos a divulgação da primeira pesquisa presidencial em relação ao segundo turno. Mas nesse vídeo aqui vocês vão ver o porquê vocês têm que tomar cuidado com essa pesquisa. Bom, pessoal, acontece que a pesquisa divulgada hoje, às 18 horas, pela TV Globo será da IPEC. E essa pesquisa não pode ser levada tão a sério, na minha opinião, porque ela errou feio no primeiro turno. A pesquisa, inclusive, admitiu em nota alguns erros. Disse que errou, inclusive, ao divulgar a data que seria feita a pesquisa no Paraná e que isso interferiu nos resultados. Bom, vamos ver o que a IPEC mostrou às vésperas do primeiro turno. Aqui estava Lula com 51% dos votos e Bolsonaro com 37%. Considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, A pesquisa considerava que Lula tinha grande probabilidade de ser eleito em um primeiro turno, mas que poderia acontecer de ele ficar ali com 49% dos votos. No entanto, essa pesquisa mostrava Bolsonaro com 37%. E assim, além de ter errado a porcentagem do Lula, que ficou com 48,43%, e pela pesquisa ele poderia ter ficado com 49% no máximo, consideramos que dentro da margem de erro e também dentro de algumas pessoas que decidiram de última hora, o Lula estava ali dentro do aceitável. Mas no caso do Bolsonaro, não. O erro foi grotesco. Aqui o Bolsonaro estava com 37% e, na verdade, ele teve 43,2% dos votos. E essa pesquisa foi divulgada pouco antes da eleição, um dia antes. Como mudou tudo isso? Dentro da margem de erro pela IPEC, o Bolsonaro poderia ir até 39% dos votos, mas ele ultrapassou mais de 4% disso. Em nota, a IPEC se pronunciou e disse que a pesquisa mostrou que não era possível afirmar se a eleição acabaria ou não no primeiro turno. afirmou também que a diferença de pontos percentuais na votação e na projeção de Jair Bolsonaro ocorreu por tendências já apontadas pela pesquisa. É, uma explicação que não coube pra mim. Na minha opinião, a pesquisa deveria ter admitido o erro que houve um completo e grotesco erro de cálculo. Valendo frisar que aqui eu não dou opinião política, apenas trago as informações pra vocês com todos os detalhes e também estou trazendo em quais pesquisas vocês devem confiar. E eu não estou dizendo também que a pesquisa IPEC é mal intencionada, mas sim que ela é mal feita. É uma pesquisa que utiliza uma metodologia que errou feio. E assim, vocês podem ver que essa pesquisa não só errou no resultado do primeiro e segundo colocado, como também do terceiro e quarto, porque mostrava que o Ciro com 5%, a Simone Tebbit com 5% também, quando, na verdade, a Simone teve 4% e o Ciro teve apenas 3%. O que temos que ressaltar também na pesquisa IPEC é o levantamento feito no dia 1 de outubro sobre o governador de São Paulo. Dizia a pesquisa que Fernando Haddad teria 41% dos votos válidos, o Tarcísio apenas 31%, Rodrigo Garcia em terceiro colocado com 22%, bem próximo do Tarcísio, quando, na verdade, o resultado foi ao contrário. Tarcísio com 42,3%, Haddad com 35,7% e Rodrigo Garcia em terceiro com 18,4%. Mas vocês podem ver que teve uma inversão total. O Tarcísio, na verdade, ficou bem acima do Haddad, quando a pesquisa mostrava que o Haddad ficaria bem acima do Tarcísio. Essa pesquisa também mostrou uma possível disputa entre Lula e Bolsonaro em um segundo turno, e aqui mostrava o Lula com 52% e o Bolsonaro com 37%, ou seja, o Lula dando uma lavada no Bolsonaro em um eventual segundo turno, o que, na verdade, não deve acontecer, uma vez que no primeiro turno nós já vimos que teve ali uma disputa. E agora essa mesma IPEC, que foi divulgada no dia 1º de outubro, fará um novo levantamento sobre o segundo turno, já fez, na verdade, que será divulgado hoje. E amanhã cedo eu trarei para vocês todas as informações dessa pesquisa IPEC. Mas já saibam que essa pesquisa vai repercutir muito a partir das 18 horas, e vocês não levem tanto em consideração esse resultado. Um detalhe importante é que a contratante dessa pesquisa IPEC, a de hoje, que será divulgada às 18 horas, é a TV Globo, a própria que vai divulgar esse resultado. E aí, eu, em específico, vou aguardar para ver a pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. Esse, sim, se aproximou muito do resultado da eleição no primeiro turno. Errou ali por uma coisinha ou outra, um detalhezinho, mas, como eu disse para vocês, dentro do esperado de pessoas que tomaram decisões nas últimas horas. E diferente da IPEC, que é contratada pela TV Globo, segundo os dados do Estadão, a Paraná Pesquisas é contratada pela própria Paraná Pesquisas. Mas quando será divulgada a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas? No dia 7 de outubro. E assim que tivermos essa pesquisa, eu trarei aqui para vocês, que será do segundo turno, e aí, sim, deve mostrar um resultado muito aproximado com a realidade. Bom, pessoal, e ressaltando aqui para vocês, mais uma vez, que eu não mostro minhas opiniões políticas aqui, aqui a minha função é somente trazer as informações para vocês, não se confundam. No entanto, no quesito pesquisas presidenciais, eu estou trazendo aqui um asterisco bem grande, porque essas pesquisas erraram feio no primeiro turno. E eu quero trazer aqui para vocês, as pesquisas que mais se aproximam com a realidade dos fatos. Ou seja, eu vou trazer a pesquisa IPEC, no entanto, vou deixar aqui bem claro para vocês, que foi uma pesquisa que errou grotescamente no primeiro turno. E vou trazer a Paraná Pesquisas, que é uma pesquisa que quase acertou no primeiro turno. Na verdade, nenhuma acertou, né? Mas a Paraná foi a que chegou mais perto, e dentro do esperado, na minha opinião, ela acertou. E então, se vocês quiserem ver pesquisas que de fato mostrem a realidade, e eu vou trazer aqui para vocês os detalhes de cada pesquisa que serão divulgadas, vocês continuem acompanhando aqui essa página, porque vocês têm que acompanhar toda essa eleição em um lugar que realmente mostra a verdade para vocês. Não adianta vocês ficarem vendo aí na mídia em geral, todas as pesquisas, e aí acontece o que aconteceu. A mídia estava mostrando um monte de pesquisas, essas pesquisas não bateram com a realidade, e a galera ficou sem entender nada. Ou seja, continuem acompanhando aqui nossa página, para vocês acompanharem tudo com a veracidade dos fatos. Bom, por enquanto é isso. Voltarei com mais informações sobre as eleições presidenciais. Até a próxima e tchau!